E aí minha gente, tudo certinho com vocês? Estamos aqui novamente com o Dragon Ball Vocês estão vendo aqui a minha pose que ninguém sabe fazer, somente eu O equilíbrio aqui é total, a gravidade aqui não conta Beleza, o que eu quero mostrar pra vocês hoje, tá? Eu realmente, esse vídeo era pra ter sido um dos primeiros, né? Alguns vídeos eu falo isso, mas esse aqui era pra ter sido o mesmo que eu falo muito do Igual o vídeo do meu ataque favorito Eu falei e tal, que é o Supergop elétrico Porém eu não fiz um vídeo dele, né? Eu fiz um vídeo contendo ele, mas eu não fiz um vídeo dele de como pegar e tal Então esse vídeo é pra vocês aí que querem pegar esse Supergop elétrico Bem, a primeira coisa, tá bom? A primeira coisa é o seguinte Eu mesmo não sabia Ai que show Eu mesmo mesmo não sabia que esse ataque era bom, tá? Quando eu peguei ele, eu estava usando o ataque final, qualquer coisa do tipo Eu não lembro O Lampejo final eu acho que é isso Que é do Vegeta, porque, ó, já vou até falar Uma dica pra vocês aí Porque eu acho que, pra começo mesmo, o Vegeta é o melhor mentor, né? Na minha opinião, tá? Ainda mais as habilidades dele Então, beleza Já que o Goku tem que estar no nível 70, né? Pra você estar fazendo um treinamento com ele Beleza Então, o que é o Supergop elétrico, tá? Supergop elétrico é um ataque máximo Tá bom? Um ataque máximo que tem um alcance Acho que é o ataque máximo pra mim, né? Na minha opinião É o ataque que tem o maior alcance Tá bom? Tem o maior alcance Ele, se mesmo essa pessoa estiver defendido Tá bom? Mesmo se a pessoa defender Ele consegue zerar a estamina do inimigo E ainda arrancar dano Certo? Consegue O único jeito Tá bom? O único jeito que eu vi Eu testei também, né? Eu fui contra os Androids Fui contra o Androids 17 Na verdade, que é o 17 que usa ele O único jeito de desviar de um Supergop elétrico É você descer ou subir um nível Entendeu? Ou voar pra cima Ou para baixo Ok? Esse, pelo menos, é o único jeito de defender Tirando isso, você vai perder vida Então, beleza E ele também é bom pra É... Eu não sei como é que vocês falam Tá? Que eu não tinha muito... Muito... É... Eu não era muito de jogar online Esse é um dos primeiros jogos que eu jogo online De computador Da Steam, na verdade Mas... Em batalhas online Ele é muito bom Porque eu fui contra Um mano meu aqui Do Steam Da Steam E ele perdeu rapidinho Porque eu usei o Supergop elétrico Ele defendeu Só que A estamina dele zerou Um bom pra defender Pode ser o Goku Special Edition 4 Que eu já expliquei isso em nenhum vídeo O Goku Special Edition 4 Ele tem vigor Porém, então Ele tem estamina Tendo estamina Ele pode conseguir defender Entendeu? Sem sofrer dano Mas a estamina dele vai ser prejudicada Beleza Dito tudo isso Como faz para liberar o Supergop elétrico? Tá bom? O Supergop elétrico Você vê aqui em Missões Paralelas Na número 20 e... Deixe-me ver Eu tenho que lembrar Ah Número 17 e número 18 Da História Oficial Certo? Ele é o último item De cima pra baixo Tá bom? Supergop elétrico Então, o que vocês tem que fazer Para liberar ele? Bom Essa habilidade eu liberei Há muito tempo Muito tempo mesmo Tipo, na segunda semana Que eu estava jogando o jogo Eu liberei ela Segunda semana Ou na primeira Não sei Mas eu não sabia Que ela era boa Eu não sabia E até então Meus status, né De atributos Ainda estava todo Desconfigurado Beleza O que você tem que fazer? Ali está falando Derrote o número 17 Número 18 Beleza Depois vem as condições Ocultas, né Que são Finalize com Vegeta E Piccolo sobrevivendo E derrote o número 17 Número 18 revividos Tá bom? Para você estar derrotando O número 17 Que é o mais importante Número 17 Número 18 Revividos Você tem que ter Um tempo Bom, né Um tempo bom Que você termina Entendeu? Assim que você derrota O número 17 Número 18 Digamos Se você derrotar eles Em menos de 5 minutos Pode ser que eles revivem Revivem Tá? Mas isso não é questão É tipo Você tem que ter sorte também Se caso Eles não Reviverem Você pode tentar novamente E vamos tentando E vamos tentando Tá bom? Mas essa habilidade Essa técnica Ela vale a pena Tá bom? A técnica Que eu estou tentando pegar Até o momento Tá? A técnica que eu estou Comendo pegar Eu já postei um vídeo Mas eu ainda não consegui Certo? Que é o Super Jake Dama Porque é o jeito certo Só que eu não estou Tendo paciência Pra estar pegando ela Por questões de Da Pan me atrapalhar É, falei Pronto Falei A Pan fica me atrapalhando Ela morre toda hora Aquela Aquela menininha lá Chata pra caramba Ela morre toda hora Então ela está me atrapalhando Mas é a questão De vocês tem que ficar Tentando e tal Alguns vão ter a sorte De primeira vez pegar Entendeu? Outros não Outros tem que ficar Pegando, pegando, pegando Tentando, tentando Tentando até pegar Entendeu? Então essas daí São as minhas dicas Pra vocês aí Estarem pegando O Super Gop elétrico Que é uma técnica Que é muito boa Tá bom? Se você combinar ela Com outras Fica melhor ainda Igual no meu caso Eu já falei Qual que eu combino Vocês podem estar vendo No meu vídeo Do meu favorito Meu ataque favorito Obrigado Esse foi o vídeo Não esqueça de estar Avaliando esse vídeo É muito importante Obrigado pra quem está Se inscrevendo no canal Mesmo Tá bom? Não deixe de estar Avaliando os canais Dos meus parceiros Que vão estar aqui embaixo Dos links de cada um Eu criei um novo Facebook Tá bom? Onde vocês podem estar Se comunicar A gente pode se comunicar mais Vocês podem estar comentando Qualquer coisa Postando algumas coisas novas Ou qualquer coisa do tipo Eu vou estar vendo Obrigado mesmo Pra quem curtir a página Ou pra quem comentar nela Não tem problema nenhum Obrigado Até o próximo vídeo aí galera Fui E até o próximo aí Valeu Tchau 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 Tchau